E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Deve ser aprovado o pedido para a Câmara votar pela admissão ou não do impeachment de Dilma. Dos 65 deputados da comissão de impeachment, 35 respondem a 153 inquéritos, ações criminais possíveis ou rejeição de contas. Oito são réus do Supremo e seis foram condenados em ao menos uma instância. A Câmara decidirá se aceita ou não o processo. Se Dilma fica ou cai, quem decide depois é o Senado. Data Folha, 61% defendem impeachment de Dilma, eram 68% há três semanas. E 58% defendem que para além do vazar cartas e áudios, Temer, ele próprio, vaze. Sucessão presidencial, segundo Data Folha, aspas, Lula e Marina lideram, Tucanos despencam. Fecha aspas. Moro e Jair Messias Bolsonaro tem 8%. Renato Bolsonaro é irmão do Messias. Renato foi funcionário fantasma na Assembleia de São Paulo. Ele mora em Miracatu e recebia 228 mil a cada um desses três anos. Messias Bolsonaro diz não saber que o irmão Renato era fantasma há três anos. Com ares de surpreendido, o Messias pregou. Paulo, irmão, que ele se exploda. Já a Copa Libertadores e a compra de direitos de transmissão estão embrulhadas cada vez mais nos papéis do Panamá. A torneios e trafic com sede na Holanda vendeu direitos para o Brasil. Segundo o Estadão, foi por essa razão que foi dessa empresa que a TV Globo comprou direitos de transmissão da Libertadores. A emissora, que registra o Estadão, nega ter cometido irregularidades, pagou mais de 20 milhões de dólares pelos direitos em 2013. E Jamil Chade, do Estadão, na Suíça, informa. A justiça norte-americana, que investiga também o que crê ser um braço da Fox, negocia delação com José Margulis. Margulis é um dos pilares do propinoduto nessas relações do futebol sul-americano, Renata Jamil. Resumo dessa ópera sobre corrupção. Da FIFA e CBF, o FBI não prendeu, por enquanto, os auto-exilados no Brasil. Depois de prender corruptos que recebiam propina, FBI e Justiça norte-americana querem prender agora os corruptores. Boa noite.